Unimed tem mais, vem bola aqui dentro da grandeira, vai tomando posição o equipe do Atletique, pressiona demais nesse finalzinho do primeiro tempo, vamos até 49, estamos com 47 na primeira etapa, mais uma bola aqui na boca do gol do América, tomando posição, Cadu a favor do Atletique, vai levantar aqui na boca do gol, perna canhota, levantou, dá um tapa nela, Juni, pintou a sobra, Juninho domina, falta pra cima do Juninho, a infração que está marcada a favor do América, aqui no seu campo de defesa, Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos pra você, vem com ele, o Tentrecida aqui na direita, vai se mandando pro ataque, busca o lançamento, Everaldo vai chegar na boca do gol, atenção, encosto, entre as pernas do goleiro, batido, é nosso, 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 É do América, Everaldo, 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 com a contribuição do goleiro Pedro, ele deu um tapa, Everaldo, entre as pernas do goleiro Pedro, foi pra concluir, bateu no fundo do gol, no finalzinho, no primeiro tempo, o América, bota a pressão, bota a pressão, abriu a granja aí, hein, Pedrão, abriu a granja aí, Everaldo, recebeu, entre as pernas do goleiro que aceitou, só deu um tapa, com a categoria que Deus lhe deu, Everaldo, dono do gol, com 47, a tapa primeira, primeira, pediu pra tomar esse aí, o Atlético, dá lá, bota a pressão, e o torcedor explode de emoção, o sangue do torcedor americano, ferve por você, coelhão, coração não bate, dá rajada de emoção, na frente, o América, uma zero, Pansy. A jogada que teve a participação do Alê, e aí a bola pro Everaldo, o goleirão, hein, que vacilo do Pedro, que vacilo na frente do Everaldo, e ele deu um tapa suficiente pra depois ir lá e recuperar e colocar lá dentro, hoje é dia de gol, América, pra fazer o momento bonito do jogo, que show, hein, pai, que show, Everaldo, que show, pai. O América tá na frente, um a zero. É o sexto gol do América no Campeonato Mineiro, o primeiro do Everaldo.